Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa matéria publicada aqui pelo ACI Digital, que diz o seguinte, vamos lá. O Papa ordena que todos os órgãos da Santa Sé transfiram seus fundos ao Banco do Vaticano. Olha só o que está acontecendo aí, ou o que o Papa já sabe que vai acontecer para fazer esse pedido aí, dessa transferência desses fundos para o Banco do Vaticano, né pessoal? Vai vendo, fiquem atentos aos sinais, às movimentações do sistema. E a gente sabe que o Chiquinho faz parte do sistema, pessoal. Vai vendo, vai vendo, vamos lá. Vaticano, isso foi publicado no dia 23 de agosto de 2022. É uma matéria bastante recente, ou seja, uma informação que não é antiga, é deste ano, tá pessoal? É do mês passado, ok? O Papa Francisco publicou hoje, no caso ali foi no dia 23 de agosto, um reescrito dizendo que o Instituto para as Obras da Religião, conhecido como Banco do Vaticano, será a partir de 1º de setembro o único responsável pela gestão de todas as atividades financeiras e ativos líquidos da Santa Sé e de todas os dicastérios, escritórios e organismos vinculados a ela, ok? Essa frase em latim aqui foi publicada depois de audiência concedida ao secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, na segunda-feira, ou seja, um dia antes desta decisão. A gente sabe que essa galera, pessoal, inclusive o Papa, que faz parte desse sistema, e está conectado com a agenda da elite, eles já sabem o que vai acontecer. Eles têm informações, digamos assim, entre aspas, privilegiadas que eu e você não temos. A gente só vai saber do que realmente vai acontecer no mundo, né, quando o negócio já estiver na boca do gol, aos 45 minutos do segundo tempo. Então, a gente, nesse exato momento, nós estamos tentando montar esse quebra-cabeça para que a gente possa se antecipar ao problema, pessoal. Vocês estão entendendo? Amenizar os danos, como eu sempre falo aqui no canal. Nós não vamos conseguir sair desse sistema maligno. Nós podemos fazer o quê? Amenizar os danos, né, a gente se antecipar aos problemas, né, Porque é o seguinte, quando o negócio bater na sua porta, meu, e se você não estiver preparado, você vai se curvar. Você vai ver ali seus filhos passando fome, passando dificuldades, seu pai, sua mãe, e o sistema, ele vai te oferecer, vai te ofertar, né, determinadas saídas que a gente sabe que vai te levar para a perdição. Ó, a gente ajuda o seu pai, a gente dá um prato de comida, né, Se realmente, quando isso acontecer, eles oferecerem comida verdadeira para as pessoas, só que você vai ter que seguir aí uns quesitos aí para você ter acesso a esses benefícios. Isso já não acontece nos dias atuais? Para você ter o acesso ali à Bolsa Família, né, a Bolsa não sei o quê, Porque você tem que seguir um padrão, você tem que seguir algumas regras, enviar determinados documentos. Quando o negócio for generalizado, pegar praticamente toda a população, as pessoas, elas vão ter que se submeter a determinados procedimentos. Então, essa galera aqui, eles já sabem o que está para acontecer. Eles já sabem, porque eles são conectados e eles são alinhados com a agenda, pessoal. O Chiquinho também, o Chiquinho não é diferente. O Chiquinho, ele faz parte do sistema religioso, que, consequentemente, ele faz parte ali, anda de mãos dadas com o sistema político. Tanto que ele tem encontro com líderes políticos, líderes religiosos, né, é a favor de várias coisas da agenda 2030, daquela organização lá em cima, que a gente não pode falar absolutamente nada, né. É assim que funciona. Então, assim, cara, é lógico, eles não vão falar qual é o real motivo dessa transferência de fundos para o Banco do Vaticano. Vocês estão entendendo? Será que vai ter um reset aí dentro da economia? Será que vai ter um congelamento aí de recursos financeiros da população mundial? O que que a elite está planejando? O que que nós estamos vendo nesses últimos dias, nesses últimos meses e nesses últimos anos? Nós estamos vendo uma movimentação e já vários alertas da elite, alertas entre aspas, né, falando que nós vamos ter uma recessão econômica, falando que vai faltar comida, falando que as pessoas vão passar por dificuldades. Já trouxe várias matérias aqui no canal falando sobre esse tema, pessoal, só que as pessoas falam o quê? Que nós somos teóricos da conspiração, que o anticristo já veio, que a grande tribulação está no final, que a perseguição já passou. São os tais despertos desinformadores, pessoal, que se escondem atrás da Bíblia, que se dizem ter aí recebido revelação do Pai, do Criador, de Yahuat Sevaot, falam até o nome verdadeiro do Pai. Não só eles, mas inúmeros outros canais ditos despertos, que estão enganando a muitos, né? Então, assim, é como eu já falei várias vezes aqui no canal, vai ser uma perseguição, já está sendo uma perseguição silenciosa. Uma escravidão silenciosa. As pessoas, elas já são escravas. Elas já são escravas, porém, elas não estão percebendo. Eles trocaram vários nomes aí, ó, da escravidão, que são ligados à escravidão. Hoje você pode andar livremente de um lugar para o outro? Não. Você tem que ter uma carteirinha, você tem que estar dentro dos padrões, para você ir para outro país. Você tem que ter o passaporte, né, de viagens. Você está entendendo? Se você não pagar o IPTU da sua casa, você perde ela. Se você não pagar o IPVA do seu carro, você perde ele. Ou seja, nós somos, digamos assim, nós temos uma certa liberdade? Não. Se a gente não se alinhar aos procedimentos do sistema, ó, a gente se ferra. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, a coisa eu falo para vocês. Algo sombrio, tá? Algo sombrio está para acontecer. Eu tenho que trazer a realidade aqui para vocês. Isso está dentro da Bíblia. Isso está dentro do Apocalipse. É uma profecia. Para que o Messias, ele retorne. Determinadas coisas têm que acontecer. O juízo do Pai vai vir sobre a terra. E já está vindo. A todo instante, a todo instante, pessoas estão alertando, falando, batendo na mesma tecla. Não só aqui no YouTube, mas ali, ó, de frente com outras pessoas. Indo para a rua, alertando os verdadeiros, aqueles que realmente estão lutando pela verdade, pelo nome do Messias. Só que as pessoas, elas não estão nem aí, ó. A todo instante, né, informações das movimentações da elite, do sistema religioso, do sistema político, tá? Ela está sendo propagada na internet. Só que as pessoas, elas não estão nem aí, pessoal. Elas não estão nem aí. Então, assim, né, a gente já viu um bloqueio lá no Pastel de Flango, nos bancos. Eles simplesmente bloquearam o dinheiro das pessoas. Eles não estão nem aí. E vai ser assim. É. E eles não vão falar o que realmente está acontecendo. Eles não vão falar o real motivo dessa movimentação aqui, dos fundos, né, de toda a riqueza do Vaticano. Né, o porquê dessa transferência. Eles não vão falar. Eles não vão falar. E eles são ricos, hein. São ricos demais, pessoal. Sem contar a biblioteca lá do Vaticano que tem, cara, informações valiosíssimas. Valiosíssimas. E eles não deixam pessoas comuns que nem eu e você acessar essas informações. Todo o ouro que está debaixo do Vaticano, que eles, ó, em outros países. Vocês estão entendendo, pessoal? E muitas pessoas idolatram, infelizmente. Tá? Não estou só falando dos evangélicos, tá? Estou falando também do sistema religioso católico romano. Saia da Babilônia. Pare de se embriagar com o vinho da Babilônia. Você que ainda, né, cara, assim, com todo o respeito, que está dentro desse sistema religioso, dentro dessas denominações, independentemente se é evangélica ou católica. Saia desses templos. É complicado. Olha só, por meio do documento, o Papa esclarece que o artigo 219, parágrafo 3, da Constituição Apostólica, blá, 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 né, uma frase em latim, deve ser interpretado no sentido do quê? Atividade de gestão de bens e custódia do patrimônio móvel de Santa Fé, ou da Santa Fé, no caso, e das instituições relacionadas com o Santa Sé. É Santa Sé, tá, pessoal? Ele é Santa Fé, mas é Santa Sé. São da exclusiva responsabilidade do Instituto das Obras de Eligião. Por isso o Papa Francisco estabelece que a Santa Sé e as instituições vinculadas a Santa Sé, que sejam titulares de atividades financeiras e ativos líquidos, seja qual for a forma em que sejam mantidos com outras instituições financeiras que não possuam IOR, deve informar o IOR e transferi-los para ele ou o mais rápido possível dentro de 30 dias, a partir de 1º de setembro de 2022. Então, por que dessa pressa? Por que ele quer que transfira o mais rápido possível todos esses recursos, esses fundos aí do Vaticano, para o Banco do Vaticano? Por que ele quer fazer isso? O que ele está vendo, ou o que ele sabe que vai acontecer dentro dessa área econômica, financeira, que ele está pedindo para que esses recursos sejam transferidos e fiquem em total posse do Vaticano? O que está? Qual é a movimentação? A gente sabe que está já havendo uma grande recessão. E as pessoas estão gastando, elas estão comendo, estão se dando em casamento. Elas não estão nem aí. Estão preocupadas com a Copa do Mundo, a Fazenda. E aí, pessoal? Vocês estão entendendo? Engraçado que eles gostam sempre do mês 9, né, cara? 1º de setembro de 2022. Cara, o mês de setembro é onde acontece, sempre tem um evento importante, sempre. E olha só, ó, a decisão entrará em vigor imediatamente após sua publicação no jornal diário Santa Sé, né? O reescrito também diz que os atos adotados anteriormente, que não sejam conformes, deverão se ajustar a essas instruções. O Instituto para as obras da religião publicou seu relatório anual em 7 de junho, no qual disse, né, que teve 18,1 milhões de euros de lucro líquido em 2021. Esse lucro líquido de 18,1 milhões de euros é inferior a 44 milhões em 2020. E 46 milhões em 2019. O que indica que o IOR, né, perdeu clientes nos últimos anos, tá? Gente, eles vão dar vários motivos, né, vários blá blá blás, eles não vão falar o que realmente está acontecendo. É aquilo que eu falo pra vocês, eles precisam criar uma falsa narrativa pra convencer, né, as pessoas a também não perceber, né, o que está acontecendo. Ah, não, o Vaticano tá fazendo isso por causa, né, que ele perdeu aí fundos, né, perdeu clientes, então ele quer, né, controlar melhor as suas finanças, né, todo esse blá blá blá. Então eles precisam criar falsas narrativas para enganar as pessoas, né, e as pessoas elas vão abraçar essas falsas narrativas, porque elas idolatram homens, elas não fazem suas pesquisas independentes. Ah, porque o cara é o Papa, ah, porque é o Vaticano, então quem é você pra falar alguma coisa? Então assim, as pessoas elas vão cair porque elas idolatram homens, porque elas são prepotentes, arrogantes, né, então tá aí, ó, né. Complicado, complicado, né pessoal, complicado, mas fiquem atentos galera, isso daqui é um sinal importantíssimo. Eu sempre falo aqui, cara, sei que hoje tá difícil pra todo mundo, mas se você tiver aí alguma reserva financeira no banco, dinheiro, meu, tira alguma coisa, deixa aí com você, guardadinho, não conta pra ninguém, né, não fica falando pra ninguém que você tem dinheiro na sua casa, vai lá quietinho, tira, deixa lá guardadinho, deixa lá guardadinho, se você tem condições de fazer isso, né, E faça, faça, cara, porque quando o negócio acontecer, ó, vai ser assim, ó, eles já estão se planejando faz tempo, né, mas as pessoas que estão assim, no fantástico mundo de Bob, meu, elas não vão perceber nada, elas não vão perceber nada, pessoal. Vai virar a chavinha, ó, quando eles se ligarem, é tarde demais. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar hoje pra vocês, muito obrigado a todos pra quem, né, pra quem, na verdade, chegou ao final da estreia, que o pai abençoe a vida de todos vocês, se inscrevam lá nos nossos canais do Telegram, os links estão na descrição da estreia, por gentileza, Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative todas as notificações, por gentileza, por gentileza, tá, pessoal? E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, seu deslike, como você achar melhor, beleza? E se você já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil, vai nos ajudar bastante, tá, pessoal? Verifique a sua inscrição, veja se todas as notificações ainda estão ativadas, como eu falei ali atrás, deixe seu like, seu deslike, compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, com o máximo de pessoas que vocês puderem, e cara, sempre façam suas pesquisas independentes, o Gustavo não é o dono da verdade, eu estou aqui pra agregar conhecimentos junto com vocês, aprender com vocês também, deixe o feedback aí de vocês, o comentário, ah, Gustavo, é pra mim, é uma movimentação normal, não tem nada de importante nisso e etc, deixe o comentário de vocês, sempre respeitando o próximo, sempre respeitando o próximo, tá bom, pessoal? E a Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu filho, Yahushua Hamashia, ela sempre vai nos fortalecer espiritualmente, beleza, pessoal? E um rápido aviso aqui, antes da gente encerrar a estreia, hoje, tá, pessoal? Hoje, aqui no canal, nós vamos ter essa live abençoada e maravilhosa, uma resenha, nós vamos abordar vários assuntos, não tem um assunto específico, né? Os assuntos da atualidade, né? Da geopolítica, religião, fim dos tempos, é tudo, nós vamos abordar tudo aí, vai ser uma live muito bacana, né? Graças ao Pai, todo mundo aqui, o Maurício Zirman, o Gustavo Morgado, o Preto Latino, o Akira do Nado, o Álvaro Alternativo, graças ao Pai, eles têm aí disponibilidade, né, de estar participando hoje aqui na live, eu recomendo também que vocês se inscrevam aqui no canal aí do meus irmãos, né? O canal do Preto Latino, o 4, o SA Flora 2.01 Cut, o Akira do Nada, o Álvaro Alternativo e o Maurício Zirman, tá, pessoal? Se inscrevam lá no canal deles, ainda eu sei que tem pessoas que não conhecem o trabalho deles ainda, né, algumas pessoas, mas eu creio que a grande maioria já conhece, né? Eu deixei aí o link dos canais deles na descrição do título aqui da live, tá bom, pessoal? Beleza? E também, ó, aproveitando já o embalo, se inscrevam lá no nosso canal especulando os fatos oficial alternativo. A gente não sabe o que pode acontecer, né, pessoal? Daqui pra frente o YouTube, cara, é um, digamos assim, um lugar de muitas surpresas, né? Mas eu já fiz esse canal alternativo aí, né, pra gente ter esse gargalo, digamos assim, se acontecer alguma coisa. A gente continuar se comunicando. Então se inscreva lá no nosso canal especulando os fatos oficial alternativo, beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Shalom e até mais. Tchau.